O perigo de ter a mente vazia. Querido irmão e irmã, nesse domingo, dia do Senhor, somos convidados em primeiro lugar a louvá-lo, convidar todas as criaturas do céu e da terra para juntos louvarmos o Senhor e dizer obras do Senhor, bem dizei o Senhor. Santos do Senhor, bem dizei o Senhor. Então eu convido você, querido irmão e irmã, querido filho deste exército de São Miguel, querida filha amada, a louvarmos juntos o Senhor, e agradecer por mais uma semana que Ele nos concede. Quero abraçar você espiritualmente, enviar o meu santo anjo da guarda aí, estar com você e juntos meditarmos naquilo que o Senhor nos pede hoje. O perigo da mente vazia. Presta atenção, hoje a segunda leitura da Santa Missa, a leitura da carta de São Paulo aos Tessalonesenses, vem nos trazer vários pontos, mas eu quero te destacar esse. São Paulo vai aqui valorizar, mostrar a importância de se estar trabalhando, até porque quem não quer trabalhar não deve comer. Essa é a frase hoje que se destaca na segunda leitura. Mas além da dignidade que o trabalho nos traz, além da dignidade, o trabalho mesmo que fala, o trabalho profissional, o trabalho em casa, cuidar da casa, cuidar da família, trabalho, o fazer da vida, aquilo que você tem para fazer todos os dias. O que é que significa a mente vazia? Existe uma palavra, não sei se você conhece, ela já ouviu falar, mas se chama, a palavra que se diz, ociosidade. É simplesmente, é o estar sem fazer nada, estar com a mente vazia, e portanto, mente vazia é a oficina do inimigo de Deus, para não dizer o nome dele aqui. Então, presta atenção, quando nós estamos com a mente vazia, vários perigos, nós nos expomos a vários perigos, perigos contra a fé, perigos de desistir da vida de oração, como ontem, de pedir, de insistir por uma graça, por uma causa, como ontem meditávamos também, no Evangelho, na palavra de Deus. O perigo de cair em pecados, o demônio só quer simplesmente, que nós abramos a porta, que demos brecha, e um dos perigos, e uma das portas mais abertas, que se dá a ele, é exatamente a ociosidade. Quem não trabalha, quem não se ocupa em alguma coisa, dá vazão para muitas coisas. pensamentos suicidas, pensamentos contra a família, pensamentos contra o outro, julgamento, inveja, não é? Às vezes, normalmente, quem tem, quem tem tempo para estar falando mal do outro, é porque é um tempo que deveria estar sendo gasto em outra coisa. Claro, duas vertentes aqui, não é? A tua visão espiritual, sobre esse não ficar, sobre essa atitude de não ficar sem fazer nada, por saber que uma mente vazia é a oficina do inimigo de Deus, é o lugar onde ele trabalha, e é onde ele faz a festa para fazer toda a bagunça na vida de alguém, na vida de alguma família. Mas também eu quero falar aqui, chamar a atenção daquelas pessoas que, às vezes, esperam circunstâncias boas demais para poder trabalhar, para poder fazer alguma coisa. Querido irmão e irmã, quando nós falamos aqui, falamos para uma massa, não é? Então, Deus faz o trabalho de cair no seu coração daquele jeito que você precisa. e existe um ponto que é necessário para que a palavra de Deus se torne vida na tua vida e dê fruto, é a tua honestidade, de acolher para si aquilo que Deus está falando, saber que é para você quando Ele está falando, não é? Muitas pessoas, infelizmente, no nosso tempo de hoje, foram formadas e são formadas para apenas trabalhar se for num alto cargo, se for numa coordenação, se for numa direção. o trabalho não é trabalho dignificante apenas se eu mando em alguém, se eu ordeno, se eu autorizo, até porque se as autoridades que é concedida no exercício de um cargo, de um ofício, de um trabalho, ela não é exercida para a justiça, ela não é exercida para a verdade de Cristo, para a verdade que os outros têm direito, ela não está servindo de nada. Ela está servindo o próprio ego e o amor próprio de quem tem essa autoridade e não está usando ela com a confiança que Deus deu para ela. Então, ter autoridade não é tudo, precisa, precisamos ter ordem na nossa sociedade, precisamos ter aqueles trabalhos que existe alguém chefiando, que existe alguém dirigindo, mas essa direção precisa estar ordenada pela retidão, pela verdade de Deus. Mas trabalho de modo geral, o teu trabalho hoje, como que você tem executado o teu trabalho? Tem sido dessa maneira aqui? Trabalhando, sabendo, tendo em vista que é tua obrigação, que o trabalho dignifica que o trabalho santifica, que é o teu ganha-pão, você tem abençoado o seu salário, você tem chegado em casa satisfeito, agradecido a Deus pelo emprego que Ele te deu. Não existe esse emprego perfeito que você vá ganhar bem, ter autoridade sobre os outros, não ter problema nenhum, trabalhar pouco. Não existe. Até porque quanto mais o homem trabalha, quanto mais o homem trabalha, mais Ele cresce na dignidade de filho de Deus, mais Ele faz jus às palavras que Jesus disse na cruz, de dizer, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. De dizer, de lembrar a nós que aquilo que São João fala também no Evangelho, que nós somos chamados a ser filhos de Deus, nós somos chamados por Deus da mesma maneira como Ele chama Jesus, filho, filha. E Jesus também, em um determinado ponto do Evangelho, Ele diz também, o meu pai trabalha, eu também devo trabalhar. Queridos irmãos e irmãs, se a Santíssima Trindade trabalha e trabalha incessantemente, incansavelmente, nós também devemos trabalhar. Claro, Deus trabalha no modo de Deus. Deus trabalha como Deus, Ele é incansável mesmo, mas nós precisamos ter a visão de Deus sobre a nossa vida de trabalho, ter a visão de Deus sobre as nossas ocupações, sejam elas assalariadas ou não. tenham elas um ganho para você ou não. Tudo aquilo que é feito com as nossas mãos precisa ter um olhar, precisa ter um olhar mais precioso, precisa ter um olhar mais cristalino, sabe, de olhar e ver ali o que Deus deu, você está enobrecendo-se no seu trabalho, está enobrecendo a sua qualidade de filho de Deus. Jesus trabalhou, Jesus aprendeu uma profissão com São José, não é? Jesus foi seguir os passos ali de São José na carpintaria, então, e é filho de Deus, morreu numa cruz para nos salvar, foi o Messias. Então, em cada uma das missões que Jesus também veio cumprir nessa terra aqui, para nos salvar como Deus e como homem, nós precisamos saber nos espelhar e fazer tudo bem feito, porque Deus faz tudo perfeito na tua vida, olha diferente hoje para o teu trabalho e você que talvez está aí parado esperando cair do céu, vir do céu, tudo pronto para você, levanta do sofá, o jovem vai estudar, mãe, pai, você que é mais velho, que talvez se frustrou em alguma profissão, dá a volta por cima hoje, essa semana, tá? Replaneja a tua vida e vá em busca de algo que hoje as tuas condições permitam e tenha a paciência de passar pelo processo das coisas, se você quer algo melhor, passe pelo processo desse algo melhor, não pode simplesmente querer um diploma e ele simplesmente aparecer nas suas mãos, é preciso sentar lá na cadeirinha da faculdade, estudar, labutar, suar, estudar, se cansar, para assim, honestamente, honestamente, conseguir aquilo que é dos teus planos, dos teus sonhos e claro, lembrando, abençoados por Deus, saber se isso é vontade de Deus. Vamos proclamar essa palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabês como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade de ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra, que não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Querido irmão e irmã, é uma exortação também que o Senhor traz. É uma exortação também que esta palavra traz, não viver à toa, não viver ocupados em não fazer nada. Eu não sei você, mas imaginando essa palavra aqui cair sobre mim, já me causa uma vergonha só de imaginar se assim eu estivesse vivendo. Eu não sei você, mas olha, se por acaso você estiver esperando demais dos outros, esperando demais até mesmo de Deus, Ele pode sim, mas Ele quer também você trabalhando com Ele. Ele quer também você fazendo a sua parte, tá bom? Vamos confiar essa palavra à nossa Mãe do Céu. Pelo poder que Ele concedeu, Deus Pai, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que Ele concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. curte, comenta, comenta aqui, Senhor, ensina-me a trabalhar. Senhor, ensina-me a trabalhar. E Ele vai te ensinar, mesmo você que já tem um emprego. Tá bom? Deixa aqui as tuas intenções. Hoje, dia do Senhor, quero levar ao altar de Deus, queremos levar todas as tuas intenções. Você que está sem trabalhar, você que está estudando, escreve aqui, partilha conosco como tem sido essa parte da tua vida. Deus te abençoe muito, querido irmão e irmã. Vamos lá ao nosso grito de vitória. Quem como Deus? Ninguém. E não esquece, compartilha.